Estamos prontos! Carol tá pronta, olha que linda que ela tá! E cadê a boneca que tá levando? Ela tá levando uma boneca vestida de vermelho também, gente, ela que escolheu. Olha que coisa mais linda! Eu estou de vermelho também aqui. Depois eu peço lá na festa qualquer coisa pra minha irmã, pra alguém gravar. O cabelo tá indo assim, tô indo com esse brinco, óculos, né, de sempre que precisa, é uma minha maquiagenzinha, gente. Eu não sou muito expert. A bolsinha aqui com os documentos, com tudo. No pé esse sapatinho aqui. E vamos lá, o Jato tá de vermelho, também tá terminando de se arrumar. Aí a Carol também tá com uma sandália linda ali, ó. Que linda, né? Bora lá! Já estamos aqui, aonde estão? No casamento! O papai tá de vermelho, o Carol tá de vermelho, a mamãe de vermelho. Tá do mundo de... É! O papai tá ali com o... Como é que é? A Redman. A Redman. Ela trouxe a Redman pra dentro da igreja. A Rod. A Rod. A Laurinha tá tão lindinha, gente. Deixa eu ver. Princesa! Cadê a princesa? Cheidinha. Que linda! Olha que linda que ela tá... As duas estão com o laço da Tati. As duas estão com o laço da Tati. Essa e essa, ó. Que fofa, princesa! Essa foi a minha picada. Que fofa, princesa! Olha que não mostrou a minha unha. Ah, eu mostrei com você dormindo. Olha a unha dela, gente. Que linda! Igual da mamãe, ó. Põe aqui. Mostra aqui. As duas iguais. Ah! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! O que a Carol ganhou do Tio Jean. Mostra pra cá! Mostra! Já colocou o nome? Girafa! Girafa! Bem sugestivo! Olha ali o que a Laurinha ganhou! Oguelhinha do... Opa! Você tá escuro? Um patinho! Um patinho! Chegão aqui, gente! Nós estamos agora aqui na festa! Caraca, a girafinha dela! E eu também! Hoje a noite promete! Promete! Muita dança, muita coisa boa! Bora lá! Muita dança, muita coisa boa! E aí Chegamos em casa Quase duas e meia da manhã Estava top Mais a E teve uma pequena que dançou a noite inteira Que não dormiu Está lá dentro do carro Gente, pergunta Aguarda no próximo take Eu estou aqui falando a pergunta para vocês E mandando todos os beijinhos Para vocês Só que vai ser amanhã, eu já volto Beijo, tchau Voltei Gente, lembra que eu falei para vocês que eu voltava no outro dia Já está de noite, acredita Vocês vão ver no vídeo de amanhã Tudo o que aconteceu hoje, que é domingo Não conta nada o que aconteceu hoje Porque eles tem que ver o vlog de amanhã Hoje é dia 23 Porque eu não finalizei o vídeo para vocês Lembra que eu falei? Que eu ia voltar Então voltei, está tarde? Tá, mas estou aqui Vem aqui para mandar um beijo Quanto tempo eu mando um beijo E nós temos um beijo hoje pedindo E quem pediu esse beijo foi a Rafaela Monteiro Beijo, Rafa Beijo, grande É menina? Menina, Rafaela E Rafa, ela quer ir na sua casa E agora? Estamos convidados para ir aí? Queremos ir aí, Rafa Carol quer ir na sua casa, Rafa Agora as perguntas Agora as perguntas E agora você? Pode sair Pode sair E a pergunta, nós temos uma pergunta Gente, eu sei Vocês estão aproveitando o final de ano com a sua família É isso mesmo, está todo mundo certo Curtiu o final de semana com a família Estou postando os vídeos aqui Mas quando vocês voltarem das férias Quando você tiver um tempinho Você assiste os vídeos Por enquanto, faça o que? Curta a sua família O final desse ano está aí Aproveite a sua família Aproveite os seus amigos Abraça bastante Beija bastante Curte bastante O final de ano Porque, gente Família e amigos Estão tudo na vida da gente, né? E a pergunta do vídeo de hoje Do nosso Vlogmas22 Foi somente uma pergunta Que foi da Gislaine Windenhoft Ela deixou assim Oi, tudo bem? Tudo bem com a gente e com você? Ela mandou Gostaria de saber como você divulga o seu trabalho E como você envia por correio Como eu divulgo o meu trabalho? Eu já falei num vídeo aqui, num vlog Mas eu vou deixar aqui no box de informações Pra você ver Que eu falei que é pelo Facebook E também através das caixinhas Boca em boca Mas eu expliquei lá certinho, ok? E como que eu envio por correio? Eu envio em caixas Caixas normais assim Tá vendo? Daí eu pego e remodelo a caixa De acordo com a quantidade de produtos Que vai ter dentro Gente, eu não tenho quantidade mínima Eu não peço quantidade mínima pro cliente O cliente pede quantas caixas ele quiser Porém as minhas caixas vão desmontadas Eu sempre quando o cliente entra em contato Eu já falo que o meu produto vai desmontado, certo? Por quê? Porque se eu mandar a caixa montada Eu tenho medo que extravie Que amasse Que a gente sabe que eu já vi vários vídeos Mostrando que em alguns lugares Em algumas regiões Em algum, né? Pelo menos não vou dizer Eu não vou taxar Que aquilo que a gente vê Em vídeos que rolam aí por WhatsApp Facebook, na internet Que são em todos os correios Mas a gente vê que às vezes Jogam as caixas, certo? Então eu tenho muito receio Que o meu trabalho amasse Ou estrague E vai chegar na casa do cliente Pra festa Amassado, estragado E não é dessa forma que eu quero Então Uma política que eu adotei aqui Pra minha empresa É mandar a caixa desmontada O cliente monta lá E se surge alguma dúvida Eles entram em contato Na hora de montar Na hora de fechar a caixa certinho E a gente auxilia em tudo Entendeu? Então é dessa forma que eu mando Pelo correio Ok? Então é isso Esse daqui é o nosso vídeo de hoje Nosso vlog Umas 24 do dia 22 Eu vou aqui finalizar o vídeo com vocês Pode vir, Carol Vamos lá? Sim Eu espero que vocês tenham gostado De nos acompanhar De ver como foi esse casamento Pouco que eu consegui gravar pra vocês Teve um serzinho aqui Que dançou a noite inteira E que não queria vir pra casa Não queria vir pra casa Queria ficar dançando, gente Dançando muito Dançando muito Ela dançou muito E tava muito linda de vermelho A dama de vermelho Sim, você e o papai E a Barbie E a Barbie E a Barbie Todo mundo Mas é mais É a Undecorredmo É a Undecorredmo Então, gente Muito obrigada por ter nos acompanhado Por ter assistido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Sejam sempre muito bem-vindos por aqui Curtam o Natal com sua família Curtam a ceia Curtam esse dia maravilhoso E não esqueçam Dia 25 de dezembro Natal É dia de quem? Do nosso irmão Jesus Aniversário de Jesus, gente A data mais importante Não tem briga Não tem briga Não tem encrenca Tem só amor Amor, 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 né? Então, gente Um Feliz Natal Pra todos vocês Da nossa família Pra sua família Então, um Beijo no teu coração Que Deus te abençoe muito nesse Natal Sejam sempre muito bem-vindos por aqui E até A próxima Tchau Tchau, pai Da Feliz Natal Escreve no nosso canal Pra ter muito vídeo no YouTube Isso aí Tchau Tchau